Olá pessoal, bem-vindo de volta à Receita de Mãe e mais uma vez eu trouxe uma receita, gente, de uma mistura que é muito fácil de fazer é músculo na panela de pressão incrementado isso mesmo, vale super a pena vocês estarem conferindo mas antes, se vocês não forem inscritos, já se inscreve no canal deixe seu joinha e divulgue com os amigos que isso é muito importante e não deixe de clicar no sininho para vocês receberem todas as notificações porque todos os dias estou postando novidade para vocês, então vamos começar nossa receitinha e para nossa receita, nós vamos primeiro, né temperar nossa carne aqui eu tenho um quilo de músculo, tá vocês podem estar cortando o tamanho que você desejar tá vendo pessoal, cortei desse tamanho aqui, ó tamanho médio, né então aqui nós vamos colocar pimenta do reino a gosto orégano a gosto sal a gosto e uma colher de sopa de farinha de trigo e por que da farinha de trigo? é para o molho ficar mais apurado, gente, tá bom? então é bom colocar, né e aqui, né, nós vamos agora colocar na panela de pressão vamos lá e aqui eu tenho a panela de pressão ela já está com o fogo ligado, tá, gente? ela está bem quente então nós vamos colocar meia xílica de chá de extrato de tomate vamos deixar apurar, gente bem apurado, tá só não vamos deixar queimar mas vamos deixar apurar bem e sempre mexendo para não queimar porque nós não queremos um molho queimado e nem amargo, né tá vendo pessoal? tá bem apurado, ó não queimou agora a gente vai colocar, né a nossa carne né, vamos dar uma mexida e vamos acrescentar meia xílica de chá de azeite agora vamos mexer bem bom pessoal, agora dessa forma aqui nós vamos deixar dar uma fritada de uns 20 minutinhos, tá bom? para depois nós dar continuidade à nossa receita, tá bom? só aguardar tá vendo pessoal? eu dei uma boa fritada na carne, ó uns 20 minutos, tá vendo? ela tá bem apurada, olha gente tá vendo? agora a gente vai acrescentar meia xílica de chá de vinho branco seco vamos deixar dar mais uma refogadinha de uns 10 minutos, tá? e já voltamos deixa eu dar uma apurada de uns 10 minutos né agora a gente vai acrescentar três folhinhas de manjericão uma folha de louro e duas folhinhas de hortelã vamos mexer e fazendo dessa forma aqui nós vamos agora cobrir de água tá vendo pessoal? cobrir de água, né? agora vamos tampar e após pegar a pressão pessoal nós vamos deixar aproximadamente uns 25 a 30 minutos, tá? porque ela tem que ficar bem cozidinha para a gente estar colocando os outros ingredientes então é só aguardar tirei bem o ar da pressão, né gente? o que é importante é tirar, né? e olha só pessoal a nossa carne olha ela tá bem molinha tá vendo pessoal? bom pessoal você sabe, né? que o músculo é uma carne um pouco dura mas sabendo cozinhar ela também fica uma carne macia e muito saborosa, né? então por isso que eu cozinhei ela e não cozinhei junto com os legumes porque os legumes a gente quer que fiquem inteirinhos, né pessoal? então agora como já tá bem molinha a nossa carne o importante também, gente é cozinhar bem, tá bom? não deixar ela dura então agora nós vamos acrescentar, né? uma cenoura cortada em rodelas tá vendo pessoal? nem muito grossa nem muito fina, né? colocar também duas batatas grandes picadas também do tamanho que vocês desejar meio pimentão verde e meio pimentão amarelo e agora nós vamos também colocar a nossa cebola, tá pessoal? e aqui eu tenho duas cebolas média picada vamos mexer bom pessoal a cebola não é picada eu falei que era picada mas não é picada é cortada em pega aqui com o garfo é cortada em rodelas tá bom? agora vamos mexer, né? vamos conferir o nosso sal gente, pra mim tá ótimo de sal lembrando que o sal é a gosto, né? agora nós vamos tampar e após pegar pressão nós vamos deixar por 10 minutinhos porque a cenoura e a batata cozinha muito rápido então pegou a pressão 10 minutinhos desligamos o fogo e conferimos a nossa receitinha como que tá, né? então é só aguardar ele veio a da pressão né, gente? bom, gente eu abri, né? deixei, né? por 25 minutos ainda ficou com bastante caldo tá vendo, pessoal? então a gente vai acender o fogo vamos deixar apurar, gente mais um pouquinho tá bom? mais uns 10 minutinhos sem a pressão pra esse caldo aqui, ó engrossar mais um pouquinho tá bom? então vamos deixar e já já voltamos pra ver o resultado final deixa meio abertinho tá vendo, pessoal? vou desligar o fogo deixei dar uma apuradinha nesse molho maravilhoso pra engrossar mais ainda e olha só, pessoal olha o cheiro tá de dar água na boca então agora vamos transferir para uma travessa vamos colocar aqui com cuidado, né, pessoal? pra não se queimar olha só que belezura não, gente? uma mistura dessa no almoço de domingo com a família gente não tem igual muito bom não ficou aquele molho ralo, né, gente? olha a consistência desse molho e olha só, pessoal como que ficou o nosso músculo cozinhado na panela de pressão e agora só resta experimentar, né essa delícia pessoal e com um arrozinho branco fica muito bom, né então vamos pegar um pouco para experimentar vamos lá então vamos pegar um pedaço dessa delícia né, pessoal? coloquei um pouquinho de arroz aqui no prato ó, pessoal olha só vou pegar mais um pouquinho da batata, né ó bem de pertinho pra vocês verem ó, ó olha, gente olha olha esse molho se não vale a pena e olha só pessoal é de dar água na boca, né então agora vamos experimentar essa delícia vamos lá e agora, gente chegou a hora boa do que? de experimentar essa delícia, né porque fala sério olha só se não vale a pena né, pessoal então vamos experimentar vou pegar um pedacinho aqui da carne olha, gente tá bem molinha ó tá vendo? chega a estar derretendo essa carne deliciosa ó pegar um pedacinho da cenoura da batata hum gente e com esse arrozinho não tem nada melhor que comida deliciosa pessoal gente essa mistura ficou bem temperadinha a carne ficou bem molinha ficou super gostoso e vale a pena vocês estarem fazendo aí na casa de vocês que eu tenho certeza que todos vão gostar e essa é a nossa receitinha de hoje beijos fiquem com Deus e até a próxima tchau e eu vou ficar aqui ó terminando de comer essa comida deliciosa tchau tchau